Bola, aqui mais atrás, na esquerda, dominou, saiu do bote, bateu pro gol, cruzado Ah, botou na frente, aí fazia o terceiro, ele limpia no goleiro, pega o goleirão, faz a linda defesa ali Já ligou o ataque, bateu cruzado Samuca, recupera essa bola, bateu pro gol, Vitinho Ligou o rebote dessa bola, Vinícius, para a defesa, de novo Batei Murilo, botou, bateu pro gol Cauã, tira de lá, Cauã de novo Miguel Moura aperta, botou na frente, pro Miguel, bateu pro gol, Vinícius Errou o Nicolás, bateu pro gol, Natan Pega Vinícius Tá vendo a bola, e o Natan bateu no cantinho, Vinícius Continua de lá, Nicolás, retoma o Ian, botou na frente, bateu cruzado, Nicolás Vai bater pro gol, Vinícius Tentou pegar essa bola, Cauã, bateu pro gol, Vinícius Agora então vai ganhando, Vinícius Vai pra bola, Ian Tomou distância, bateu direto pro gol, Vinícius É uma defesa atrás da outra ali O goleirão no camisa Lucas Gabriel E Maxwell ligado, Vinícius Saiu, pegou mais uma, Vinícius Coisa E treadmill Coisa 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 Coisa